Curitiba recebe nesta semana o Smart City Expo, o maior evento de cidades inteligentes do Brasil. Pelos corredores do parque de exibições, encontramos ideias, projetos, soluções e até uma aventura pelos céus de Curitiba. A prefeitura da cidade trouxe para o público um passeio diferente. Os visitantes sobem em um drone e percorrem parques da cidade que foi recentemente eleita a mais inteligente do mundo em uma premiação internacional promovida na Espanha. Quem conduz a experiência é ninguém mais que uma capivara, um dos animais mais queridos da cidade. Nós criamos essa experiência com realidade virtual para fazer um passeio, para que as pessoas, os cidadãos conheçam o rosto da cidade mais inteligente do mundo, que foi o prêmio que nós fomos agraciados em Barcelona no ano passado. E é claro que a UFPR marca presença na feira. Um estande exclusivo da SPIM, a Superintendência de Inovação, promove um ponto de encontro entre a universidade, seus projetos, estudantes e a sociedade. A participação da SPIM aqui representando a UFPR é extremamente importante para que nós consigamos mostrar que, de fato, a universidade, seja por meio dos seus estudantes, professores e técnicos administrativos, conseguem colaborar de forma efetiva, eficiente, em prol da inovação e do empreendedorismo. Aqui nós não estamos falando só de ações relacionadas à pesquisa básica, mas muito relacionadas à pesquisa aplicada, para que a gente consiga transferir algumas tecnologias para a sociedade. Nós colocarmos a universidade como postulando, fazendo parte da sociedade, como academia, com essa entrega, como o slogan da SPIM fala, SPIM, um elo com a sociedade, é da forma como as prestações de serviços existentes, as parcerias de P&D, a incubadora de negócios que hoje existe na SPIM, é todo esse arcabouço que existe dentro do contexto de cidades inteligentes. A vice-reitora da universidade lembra da importância e protagonismo da UFPR na construção da cidade do futuro. Nós temos essa obrigação de trabalhar justamente todas as nossas pesquisas, todas as nossas inovações, para resolver o problema das pessoas, da sociedade, para torná-la um lugar mais inteligente para se viver com harmonia e com paz. Durante os dias do evento, vários projetos da universidade serão apresentados ao público. Mas o evento que trata das cidades inteligentes pode também falar de inovações verdes. A Mariana e a Laudiane estudaram juntas na pós-graduação no setor de agrárias da universidade. Desenvolveram a Multiplicar e Plantas, uma empresa especializada em tecnologia na área da produção vegetal. A ideia é desenvolver mudas em laboratório que, quando colocadas no campo, podem ser mais resistentes e produzir mais. A gente consegue produzir mudas em larga escala. Então, assim, algumas culturas que você tem dificuldade de produção de mudas, a gente consegue fazer isso em laboratório. Então, nós produzimos em larga escala e em curto espaço de tempo. E plantas que sofrem muito com doenças, que elas são propagadas vegetativamente, por estaquia, por uma mudinha que um passa para o outro, você acaba propagando doenças dessa forma. Então, nós conseguimos eliminar doenças com a nossa metodologia. Então, uma planta saudável, ela vai produzir mais. E já é comprovado, já que as nossas plantas produzem até 30% mais. O Smart City Expo acontece até sexta-feira, dia 22 de março, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Para mais informações, visite o site do evento no QR Code logo abaixo.